E aí moçada estudiosa, preparados para mais uma videoaula com o professor Alderico Melo? E antes de começarmos a nossa videoaula, quero lhe pedir aí que dê um like, um joinha em nossas videoaula. Compartilhe nossas videoaula. Caso você goste, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos e com todos que precisam de uma educação de qualidade. Caso não goste, compartilhe a si mesmo. Compartilhe com o seu inimigo. Mas não deixe de compartilhar. Inscreva-se no nosso canal e ajude a melhorarmos a qualidade das nossas videoaulas para o seu aprendizado. E não esqueça de tocar o sininho. Tocou? O alerta chegou da nova videoaula que irei postar. E vamos deixar de enrolação e vamos começar nossa videoaula de hoje. É a segunda parte sobre interação gênica. Na aula de hoje, iremos continuar falando sobre a interação gênica não epistática, forma da crista das galinhas. Então, vamos dar início a nossa videoaula de hoje. Na aula anterior, falamos sobre os conceitos de interação gênica. E na aula de hoje, na parte número 2, nós iremos falar em que? Como se aplica a interação gênica em cristas de galinha. Então, qual a proporção fenotípica resultante do cruzamento de galinha de crista nós com galinha de crista nós. Certo? Então, são duas galinhas. É uma galinha e um galo de crista nós. Então, vamos lá. Formar os gametas do primeiro e depois os gametas do segundo. Então, na formação aqui dos gametas deste casal, nós temos exão, exão. Então, como são iguais, fechou a perna, desce apenas um exão. Aqui são diferentes. Então, você vai o que? Descer os dois. Aí, você vai pegar exão com exão e exão com exinho. Certo? Aqui nós temos dois diferentes, abre as pernas. Aí, vai e coloca exão com exão e exim com exão. Certo? Então, exão, exão e exim, exão. Agora, vamos para o quadro de pinê ou chiqueirinho ou como muita gente chama, punete, né? Então, aí você decide como a melhor forma de você chamar. Então, o original é pinê. Então, aqui temos o quadro de pinê e vamos colocar os gametas. Então, temos o gameta do macho que iremos colocar embaixo e os gametas da fêmea iremos colocar em cima. Então, vamos lá colocar os gametas do macho. Exão, 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 exim. Agora, a da fêmea. Exão, exão, exim, exim. E agora, fazemos, faremos o cruzamento. Faremos, certo? Desculpa o erro. Então, exão com exão, exão, exão. Exão com exão, 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 exão. Exão com exão, exão, exão. Exão com exim, exão, exim. Exão com exim, exão, exim. Exão com exão, 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 exão. E agora, por último, exão com exim e exão com exim. Agora, é só dar a probabilidade. Ele quer o quê? A proporção fenotípica. Então, temos uma crista nós, duas crista nós, três crista nós, quatro crista nós. Então, 100% crista nós. Certo? Então, a proporção fenotípica é 100% crista nós. Então, alguma dúvida que você tiver, comente aí no finalzinho da nossa videoaula. E não esqueça de se inscrever em nosso canal e nos ajudar a melhorar a qualidade das nossas videoaulas. Então, vamos para agora a nossa segunda questão. Em 80 descendente, qual será o esperado para o seguinte cruzamento? Crista rosa versus Crista evilha. Vamos formar os gametas do cruzamento. Nós temos Rzão, Rzão, abre as pernas. Então, Rzão e Rzinho. Aí, você vai colocar Ezinho, Ezinho, fecha as pernas. Então, Rzão com Ezinho, Rzão, Ezinho. Rzinho com Ezinho, Rzinho, Ezinho. Então, forma dois gametas diferentes. O Rzão com Ezinho e o Rzinho com Ezinho. E aqui, aqui são iguais, fechou a perna, desce o Rzinho. Aqui são diferentes, abre as pernas. Ezão, Ezinho. E agora, só cruzar. Rzinho com Ezão, Rzinho com Ezinho. Formando dois gametas diferentes. Rzinho, Ezão, Rzinho, Ezinho. E agora, novamente, colocá-los no quadro de Pnei. Colocando aqui no quadro de Pnei, colocamos o macho aonde? Em, baixo ou em cima. Você que decide. Então, colocamos o baixo, embaixo e a fêmea em cima. Pegamos o macho, Rzão, Ezinho. Agora, a fêmea, Rzinho, Ezinho. E agora, colocamos o gameta do macho, Rzão, Ezinho, Ezinho. Aqui do macho. Agora, vamos para a fêmea. Rzinho, Ezão, Ok? Rzinho, Ezinho. Colocamos. Agora, vamos para o cruzamento. Rzão com Rzinho, Rzão, Ezinho. Ezão com Ezinho, Ezão, Ezinho. Ok? O próximo. Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho. O próximo. Rzinho, Rzinho, Ezinho. Não. Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. E o último. Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Ok? Agora, vamos. O que é que ele quer? Em 80 descendente, qual será o esperado para o seguinte cruzamento? Então, nós teremos 25% Crista Nois, 25% Crista Evilha, 25% Crista Rosso e 25% Crista Simples. Então, vai dar um total de quanto? 20 descendente de cada tipo de Crista. Ok? Então, nós temos 1 quarto vezes 80 vai dar 20 de Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Que é Crista Nois. 20% de Crista é rosa. 20 descendente de Crista o quê? Ervilha. E 20 descendente de Crista Simples. Então, 20 de cada, pois temos a proporção de 25% de cada indivíduo nascido. Ok? Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Nossa próxima questão sobre o assunto que nós já falamos na aula 1, parte 1, certo? Sobre interação gênica. Um galo de Crista Nois cruzado com uma galinha Crista Rosa. Produziu a seguinte geração. 3 oitavos de Nois, 3 oitavos de Rosa, 1 oitavo de Ervilha e 1 oitavo de Simples. Quais os genótipos dos pais? Ok? Então, nós temos, tem indivíduo Nois, certo? Tem indivíduo Rosa e tem indivíduos Evilhas e indivíduos Simples. Então, se o galo é Crista Nois, ele é o quê? Rzão, Ezão. Como ele teve um filho de Crista Simples, ele vai ser o quê? Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. E a mãe, a galinha, tem Crista Rosso. Então, ela já é Ezinho, 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 Rzão, traço. Como ela teve uma de Crista Simples, ela é Ezinho, Ezinho, Ezão, Rzão, Rzinho, certo? Então, vamos lá colocar aqui. O primeiro filho, Ezão, Ezão, 3 oitavos. O segundo, 3 oitavos de Ervilha. Ezão, Ezinho, Rzinho. Pode colocar o outro Ezinho aqui, certo? Porque após um recessivo, só pode vir um recessivo. E um oitavo de Ezinho, Ezinho, Rzão, Rzão. Aqui coloca também o Ezinho, certo? E, por último, um oitavo de Ezinho, Ezinho, Rzinho, Rzinho. Ok? Então, a partir do filho recessivo, podemos colocar o genótipo dos pais. Então, o pai vai ser o que? Ezão, Ezinho, porque ele é Crista Nois, Ezão, Rzão. E como aqui é simples, ele só pode ter dado um Ezinho. E aqui é simples, Ezinho, recessivo, ele só pode ter dado o Ezinho. Assim como a mãe, que é Ervilha. Ela é Ervilha, Ezão, Ezinho, Ezinho. Um Ezinho deve ter vindo da mãe. Ok? A partir do recessivo, temos o genótipo dos pais. E aqui no cruzamento, nós podemos botar. Aqui forma-se o que? Quatro gametas diferentes. E aqui, dois gametas diferentes. Então, duas colunas e quatro linhas para o macho. Colocamos agora o macho e a fêmea. Então, o macho, nós temos o que? Ezão, 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 Ezinho, 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 Ezinho. E agora, vamos para a mãe. Ela tem Ezão, Ezinho, Ezinho, Ezinho. Pronto. Agora, só fazer o cruzamento. O primeiro dá Ezão, Ezão, Ezinho, Ezinho, Ezinho. O segundo, Ezão, Ezinho, 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 Ezinho. O terceiro, Ezão, Ezão, Ezinho, Ezinho, Ezinho. O quarto, Ezão, Ezinho, 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 Ezinho. E o quinto, Ezão, Ezinho, 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 Ezinho. O sexto, Ezinho, 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 Ezinho. O sétimo é zão, ézinho, 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 ézinho E o último ézinho, 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 ézinho Certo? Então nós temos oito indivíduos que nasceram E três nós temos o que? Rosos Um, um, dois, três Três é vilha Uma, duas, três é vilha Uma, roso Uma, roso E uma, simples Certo? E aqui provamos o genótipo dos pais Vamos para a nossa quarta questão Sobre a nossa videoaula Sobre interação gênica parte 2 Nós estamos, interação gênica parte 2 Fazendo atividades em referência à interação gênica parte 1 Ok? Qual as proporções fenotípicas resultantes no cruzamento de pimentões vermelhos? R, R, C, C Com pimentões verdes O macho embaixo e a fêmea em cima Então você pode também alterar Bota o macho em cima, então fica 4 coluna E a fêmea embaixo fica o que? Duas linhas Então vamos lá É diferente É diferente Abra as pernas Bota o R e o R É diferente Abra as pernas C, C R, C, coloca aqui R, C, coloca aqui R, C, C, coloca-se aqui E agora esse só tem o que? Iguais Então só desce 1, fecha as pernas É iguais, desce 1, fecha as pernas e une R com C e coloca aqui Agora só fazer o cruzamento Rzão, Rzim, Czão, Czim Rzão, Rzim, Czim, Czim Rzim, Rzim, Czão, Czim E agora Rzim, Rzim, Czim, Czim Certo? Então formou a proporção de que? 1 quarto de Rzão, Rzim, Czão, Czim 1 quarto de Rzão, Rzim, Czim, Czim E 1 quarto de Rzim, Czão, Czim E mais 1 quarto de Rzim, Rzim, Czim, Czim Certo? Então as proporções fenotípicas resultantes foram o que? 1 pimentão vermelho, 1 pimentão rosa 1 pimentão amarelo e 1 pimentão verde Então 25% para cada Ou 1 para 1 para 1 para 1 Então encerrando aqui mais uma videoaula Quero novamente lhe pedir Que dê É... Pedir que dê uma lida na Bíblia diariamente Certo? Não esqueça de ler a Bíblia no seu dia a dia Leia um versículo Um pequeno trecho da Bíblia Mas não deixe de ler Então todo dia faça uma leitura Reflita sobre essa leitura E tente praticá-la no seu dia a dia Não precisa você mudar sua religião Apenas ponha em prática a leitura bíblica Então vamos lá para o versículo de hoje Salmo 64 Querido Deus, graças te dou por me ouvir Por me guardar e por me fazer Por me fazer de tudo para me ver sorrir Salmo 64 Então, Deus é maravilhoso Todo dia, graças dou a Ele Por Ele me ouvir E por Ele me guardar Então quando saio Quando chego Deus está me guardando E quando eu estou sendo guardado Mal nenhum me acontece Quando fraquejo Na minha fé Muitas coisas ruins acontecem Mas Deus nunca abandona a gente Ele faz de tudo para lhe ver sorrir Só que pensamos que Deus é loteria Só vamos atrás dEle A procura de riqueza Felicidade, fortuna E Deus não é isso Deus é amor Deus é compaixão ao próximo Certo? Então, Deus é tão bom Que Ele deu filho dEle Para nos salvar do pecado e da morte Deus não deu filho dEle Para nos tornar ricos Para nos tornar Altamente sustentáveis Mas Ele nos deu filho dEle Para entendermos o verdadeiro sentido da vida Que é amar uns aos outros Como Jesus nos amou Jesus, Ele chegou nesse mundo Podendo ser rei, rico, famoso E tudo de bom que a terra poderia oferecê-lo Mas Ele veio para quê? Para servir Servir a quem? Servir ao próximo Servir a todos Ele não veio para quê? Para curtir Como nós queremos Nós queremos o quê? Chegar perto de Deus Para ter casa boa Um casamento próspero Para ter vida agradável Ser feliz Não O verdadeiro sentido da fé É o amor ao próximo Certo? Então Encerrando aqui a nossa videoaula Peço-lhe mais uma vez Leia a Bíblia E reflita sobre tudo Que Deus é na sua vida E Encerrando aqui a nossa videoaula Mais uma vez Quero pedir que dê um like Um joinha aí na nossa videoaula Inscreva-se no nosso canal Inscreva-se E ajude-nos A Melhorar a qualidade Das nossas videoaulas Para que ela se torne mais interessante Para o seu aprendizado E compartilhe Não esqueça Compartilhe Com seus amigos Com seus vizinhos E com todos que precisam De uma educação de qualidade Caso você tenha gostado Das nossas videoaulas Se não gostou Compartilhe assim mesmo Com seu inimigo Mas não deixe de compartilhar E toque no sininho Tocou O alerta Chegou Da nova videoaula Que irei postar Então Fica com Deus Até a próxima Obrigado Por ter assistido Minhas videoaulas E muito obrigado A todos Por se inscrever Em nosso canal E nos ajudar A desenvolver O canal Bioconsciência Uma educação Para todos O canal Com o professor Alderico Melo Então Até a próxima Leia a bíblia Fui Tchau 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 Tchau